Música Hey amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Ability Wars aqui no Godenote TV E hoje galera estou aqui para fazer o quebra-cabeça da dimensão astral E vamos lá galera, primeiramente você precisa do portal e para conseguir o portal caso você não tenha Você precisa vencer seu amigo ou alguém que tenha a Blood God Assim que você for para a dimensão que você for puxado, você precisa ganhar lá e aí você consegue a conquista do portal Depois disso vamos aqui ativar a Mastery do portal E eu estou aqui em servidor público porque eu tentei em servidor privado, fiz o puzzle utilizando as dicas até conseguir passar Mas lá não tem como pegar galera E nesse server, a chave está lá em cima na mesa onde tem as poções Os lugares que podem spawnar é aqui do lado da árvore, como mostrei no último vídeo Pode spawnar aqui também Você só precisa encostar, mas não está aqui também Outro lugar, ali já é dois pontos né, eu conheço cinco Daqueles dois pontos, aqui você pode também encontrar atrás do balcão Mas também não é o caso Nós temos aqui ó, atrás da mesa, está vendo? Atrás da mesa você consegue encontrar a chave nesse server Meu Deus do céu, está um caos isso daqui Eu estava tentando fazer em server privado Para justamente mostrar para vocês ó Olha o cara ali, está com o Devil of Souls Deve ser escrito que ele falou que Aqui também você pode encontrar Ele queria até me oferecer essas almas, mas como eu estou mostrando o puzzle para vocês A minha intenção não é essa no momento Ele consegue passar? Acho que não né Mas vamos lá, vamos para o portal E é aqui que vai acontecer o que a gente está buscando nesse vídeo Fazer esse puzzle galera É difícil, eu pratiquei no servidor privado Não consegui pegar lá porque quando eu cheguei no portal não deixou Mas vamos lá, prestem atenção E como conseguir tá? Primeiramente você coloca o portal aqui E você vai usar ó A iluminação do teto galera Depois você coloca ali E você coloca aqui Porque vai ser muito mais rápido e seguro de você conseguir aqui ó Aí depois você coloca no seu pé Manda lá Ó, já estou com 12 segundos Coloca aqui ó Ah, já tinha um rosa ali ó Então ó, dá para reaproveitar Não, na verdade eu nem sei de que é aquilo ali Eu tenho que aproveitar lá Em servidor público É mais complicado porque já tem um portal ali ó E para acertar, tá vendo? Não estou conseguindo Sabe qual é o problema? Que ele colocou aquele portal ali e eu não vou conseguir usar Tem três portais aqui ó O que é aquele outro portal? E não tem como você colocar aqui Então essa é a dica Aquele ali não funciona tá? Só para deixar claro Ele não chega até lá Eu preciso daquele portal Só que aquele portal ali Ele está atrapalhando Eu não consigo colocar Não dá para colocar o seu portal, tá vendo? Porque depois desse portal Ele não está aqui também Você coloca um portal aqui Coloca outro lá E ele não está desaparecendo Então a pessoa que está teitando Ela está aqui ainda Ó Ué, onde que ele parou? Deixa eu ver Ah, está aqui ó Deixa eu ver esse portal aqui Se é aquele portal lá de cima Não Ó, agora saiu Porque a pessoa provavelmente cai Então vamos tentar de novo Não tem problema Em servidor público é isso Você vai enfrentar as dificuldades Vai ter gente tentando também Porque as informações De como passar já saíram, né? E eu até peguei essas dicas também Dos inscritos que me passaram E tudo isso tem que ser feito Em server público Em server privado não dá Eu tentei para mostrar para vocês Mas não tem como Deixa eu subir aqui Deixa eu pegar aqui, ó Peguei a chave Vamos lá agora Deixa eu só tirar o zoom aqui, ó Porque essa música Acho que dá copyright Vamos lá Vou tentar de novo, galera Só que dessa vez Vou ver se o portal não está Porque se tiver portal lá atrapalhando Você não consegue Colocar o seu portal Mas acontece, né? Mas vocês viram como Que eu fui rápido E agora eu consigo 45 segundos Ó, mandei aqui Já manda lá Porque até o tempo Do jogo começar Você já está mandando Vem aqui, ó Manda o seu portalzinho Aqui no canto Ó, 7 segundos Manda aqui Manda lá Aí vem aqui, ó Já manda, ó Já está lá agora, ó Só não pode errar Se você errar Você já perde aí Um segundo Ó, manda aqui, ó Manda o outro aqui Manda o outro lá Errei de novo Vai ter problema Acho que ainda tem tempo, ó Manda já o outro lá em cima Você tem que ficar alternando As teclas Ó Mandei Manda no seu pé aqui, ó Manda lá na porta Mandou na porta Consegui, tá vendo? 43 segundos É que apareceu ali, ó A tela Mas eu consegui, galera É que apareceu Bem na hora o chefe ali Não deu pra ver, ó Mas a mestre foi feita Eu vou refazer de novo Pra vocês olharem Né, com mais calma Mas é isso Vai seguindo Essas dicas Que vocês vão conseguir Agora, ó Eu tenho a mestre aqui, ó Manda aqui, ó Ó Ó lá Vem Vem cá Vem, então Vem, então Vem aqui Vem aqui que você vai tomar porrada Vem Ah, seu danado Agora que eu tô com o portal Ele já ativou a minha mestre Então, ó Eu posso vir aqui, ó Ativo lá Eu consigo até chegar mais rápido agora Eu vou pegar aqui de novo Vou refazer Porque eu consegui em 42 segundos Eu quero ver se eu consigo Sem errar muito Eu consigo fazer um pouco mais rápido Ó Manda aqui, ó Chavinha E vamos lá Vou fazer mais uma vez Pra mostrar pra vocês, né Porque é bom Reprisar Essa informação Porque do mesmo jeito que eu fiquei tentando Tentando E depois que eu descobri que você tem que usar A luz do teto Eu fiquei conformado Eu fiquei, não Não é possível Como, cara? Como assim, cara? Eu fui tapeado Eu fiquei muito tempo lá procurando E aqui, ó Toda vez você chega entre 7 e 8 segundos Naquele ponto Aqui você manda Manda lá Perfeito Sempre alternando Porque enquanto o Q tá carregando Você manda o E Ó, mandei errado aqui A minha sensibilidade tá um pouco alta Mas não tem problema, ó Manda aqui Deu certinho, ó 26 segundos Tô até melhor do que antes Manda lá em cima Enquanto você tá descendo Você já pode mandar o Q aqui, ó Manda o E Manda o Q E pronto, ó 38, 39 segundos agora 40 segundos É isso Mas como eu já tenho Aí eu não vou pegar de novo, ó Challenge Sucesso É isso E agora A habilidade aqui Vou mostrar pra vocês O E E o Q É praticamente o que você já tava usando, né? Deixa eu só tirar aqui, galera Pra não dar copyright Porque sabe qual que é, né? Nossa, tem um villager ali, mano Ó, manda o E aqui, ó E o Q Eu não sei se tem como Mandar um portalzão aqui Pra tapear, ó Não tem, né? Poxa, jogo Você também não facilita a vida Vamos ver um outro ponto aqui, ó É, caí Mas eu quero ver O que o R faz também Porque tem um R agora Eu não sei O R talvez resete tudo Vamos ver E E o Q É, não sei o que o R faz não, galera Eu não sei se é um terceiro portal Mas vamos lá, ó E Q Apertei o R Ah Ah Parece que Olha, eu não sei ao certo Mas pelo que eu tô vendo aqui Eu fui pra baixo da terra, certo? Agora eu não consigo mandar Ah, ele parece que puxa as pessoas Será que é isso? Ele puxa as pessoas? Vamos ver Quem vai chegar perto aqui, ó Eu vou tentar usar Pra puxar Vamos ver É, só que não tem ninguém Eu vou mandar aqui daqui mesmo, ó Dá pra ficar usando aqui, ó Olha lá Vou puxar, ó Então o R puxa as pessoas, ó Olha eu ali, ó Dá pra ver Dá pra ver meu reflexo aqui, ó Vamos ver Quem vai chegar perto Eu vou tentar puxar, ó Vamos ver Olha, ele tá batendo ali Não tem ninguém chegando perto E eu não consigo bem Mandar certinho aqui Tá vendo? Ele vai Pro além, ó Tá Vamos lá Resetar aqui Ah, eu gostei que pelo menos o R Ele puxa, né? Ele puxa as pessoas E tem muito um village no Minecraft aqui, né? Ó Mando o E Ó Uso o R Vamos lá Vou puxar aqui, ó Olha lá Cara, ele puxa até eu, mano Ele puxa até eu Por isso que eu buguei tudo lá, ó Então dá pra fazer o seguinte, ó Vou mandar ali Olha lá Vou apertar o R, ó Ah, interessante, galera Interessante Eu não tinha essa visão Porque eu não tinha visto como Estava, né? Nesse nível Com a Mastery Mas é praticamente isso, ó E pra você ganhar o portal Você precisa ver se a pessoa É no Blood God, tá vendo? Deixa eu ver um outro lugar aqui, ó Eu acho que se talvez eu colocar Isso daqui Eu vou colocar ali, ó O legal é que você consegue colocar no pé da galera Perto do pé da galera O único ruim é que Ah, agora consigo, ó Olha lá Vou tentar puxar, ó Ó, puxou Puxando ele dá um impulso mais forte Mas talvez tenha uma forma de você usar Pra trollar melhor Quer ver? Vou deixar no meio Certo O meio ali é onde tem bastante gente Vou usar aqui na parede, ó Vamos ver Agora, ó Tá ali perto Vou tentar puxar, ó Ó Puxou É, puxou Mas não funcionou, ó Nossa Alguém saiu voando A pessoa saiu voando Ah, mas foi por causa do Devil of Souls Ó, vou tentar puxar É que o R Ele demora mais tempo pra carregar Mas eu tô sentindo que eu vou conseguir fazer uma Ó É, é, então dá Dá Ó, se você usar a parede da casa E puxar a pessoa ali Ela vai ser jogada pra longe Aqui, ó Pra você conseguir o portal Você precisa ver alguém usando a Blood God Você vai pra essa dimensão E nessa dimensão aqui Você precisa vencer a pessoa Ó lá Eu venci Aí eu teria ganhado a conquista E teria liberado a habilidade portal E a Mestre Eu mostrei pra vocês também Sobre as chaves Como eu falei pra vocês Spawna aqui Spawna ali em cima Atrás dessa mesa São os lugares que eu sei, tá Os lugares que eu sei Os lugares que eu vi Pode spawnar aqui também Pra spawnar aqui Deixa eu ver uma coisa Porque falaram que você precisa do Teleportation Pra chegar ali O Teleportation É isso daqui Você precisa de 100 punches Deixa eu ver se isso é certo mesmo Vamos ver Olha Olha Quase Quase Passou perto Vamos ver Tá, beleza Vamos lá É, Teleportation É isso mesmo, ó Ó Aqui você pega a chave Que spawna aqui, tá Só que aí tem um problema Tem um problema Porque se spawnar aqui Como que você vai pegar Toma um soco aí também Como que você vai pegar E ativar a mestre do portal Sendo que você precisa Da habilidade do portal Ô louco O outro ali tá com uma outra habilidade Tá soltando Sopro de gelo Então assim Como que você vai entrar aqui E pegar a chave E depois sair E fazer a mestre Se você precisa ativar Agora vamos lá Eu estou com o Teleportation Eu vou tirar essa dúvida Porque eu acho que Pra você ativar a mestre do portal Você precisa ter o portal ativado Ó Eu não consigo ativar o portal Eu fiz duas de um Eu não consigo ativar o portal Eu só consigo ativar o portal Então pode ser que tenha mudado isso também Tá galera Porque as vezes que eu encontro a chave É lá na casa A maioria das vezes é atrás do balcão Lá em cima Ou do lado da árvore Ó Tá vendo O portal só ativa Quando eu tô com o portal Mas é isso Se você não encontrar nesses pontos Se for muito difícil Você muda de server Faz igual Muda de server E já era E aí você tenta Mas é isso Espero que tenha um Espero que eu tenha ajudado vocês De alguma forma Né Essa era a minha intenção Fazer o puzzle E eu não tinha habilidade Que isso mano O cara ali ó O Freeze tá diferente Parece Aí coloca ali Puxa a pessoa Que a pessoa vai ser jogada Pra fora do mapa Essa é a forma que eu encontrei De trollar E é isso Essa daqui é a Master Tão nova Do portal Espero que tenha gostado Espero que tenha ajudado Se ajudou Dá o like Compartilha aí Ajuda a galera Que não conseguiu ainda E obrigado a todo mundo Que me ajudou também Um abraço E falou E falou E falou E falou